Eu quero falar com você sobre fé e razão. Se você perguntar aos evangélicos, na sua grande maioria, eles vão dizer que a fé e a razão são opostas, são realidades completamente impossíveis de serem harmonizadas. Mas seria isso verdade? Quando você entra em sites ou blogs de ateus, você percebe que eles zombam da nossa fé, zombam do Evangelho, zombam do cristianismo, dizendo que para ser um cristão ou ser um religioso, precisa abrir mão do cérebro, ou que não tem essa peça que realmente vai levar a pessoa a raciocinar sobre a realidade. Eles ironizam com relação a isso. Mas eu não me espanto com essas afirmações dos ateístas, porque se eu fosse um ímpio e conhecesse o Evangelho, ou uma caricatura do Evangelho como nós temos hoje, a partir da Igreja Evangélica Brasileira, eu seria um ateu e diria também que teria que abrir mão do cérebro. Na verdade, fazer parte da Igreja Evangélica hoje, na sua grande maioria, nesses movimentos da teologia da prosperidade, do misticismo e de toda essa realidade triste que nós temos enfrentado, é preciso você abrir mão do cérebro. Se você tiver um pouquinho de raciocínio, de razão, você não permanece nesses movimentos que estão completamente contrários ao Evangelho.